Bom, eu e você, rodando pra lá e pra cá Bom, eu e você, para os caminhões mostrar O meu nome é Chucky, rodo pelo mundo inteiro Para as minhas aventuras, sempre tenho tanque cheio Bom, eu e você, rodando pra lá e pra cá Bom, eu e você, e o destino é bom Aventura de Chucky Amigos